O Ministério do Turismo destinou um milhão de reais para um estudo a ser feito na Rota das Emoções. A Rota das Emoções foi uma rota criada em 2005, entre outras no país, pelo Ministério do Turismo, que inclui os estados do Ceará, Piauí e Maranhão. São 14 municípios, totalizando 10 mil quilômetros quadrados, que incluem Jericoacoara, o Delta do Parnaíba e os Lençóis Maranhenses. E também Barra Grande, Ilha Grande, são vários municípios desses três estados. Foi contratada uma consultoria internacional para fazer um estudo. O recurso é proveniente do Prodetur via Banco Interamericano de Desenvolvimento Econômico. Já foi feita a licitação, já deve estar sendo iniciado agora o trabalho de pesquisa. E o prazo de conclusão é de setembro de 2014. Serão feitos vários estudos, serão analisados vários índices, como o gasto, o tempo de permanência dos turistas, a capacidade receptiva de hotéis, restaurantes, a geração de empregos, a necessidade de qualificação, os recursos que são gerados para esses municípios e, principalmente, serão apresentadas propostas para investimentos em áreas de infraestrutura, de treinamento de pessoal, qualificação empresarial, também no sentido de melhorar e tornar o destino turístico mais atrativo possível, já que a Rota das Emoções, com certeza, é a rota mais consolidada do Ministério do Turismo, a exemplo de outras no país todo.